Chega mais pessoal, que hoje eu vou trazer aqui no canal mais um especial de perfumaria nacional e hoje eu vou trazer o especial da linha Zahad de O Boticário, então fica aí! O Zahad aqui é um aromático amadeirado lançado em 2006 e foi o primeiro perfume com concentração ou de parfum que o Boticário fez, isso mesmo, a primeira fragrância que o Boticário fez com concentração ou de parfum foi o Zahad que foi lançado lá em 2006, mas ele não vinha nesse frasco aqui não, o frasco mudou bastante, ele vinha nesse frasco aqui, que tem um tamborzinho, algumas pessoas achavam bonito, as outras não, mais ou menos em 2014 ou foi em 2015, acredito até que foi em 2015, ele passou a vir nesse outro tipo de frasco que parecia com o frasco lá do início, mas é um pouquinho mais quadrado, aí quando foi em 2019, todas as fragrâncias sofreram, né, uma mudança de frasco, uma nova roupagem e veio nesse frasco aqui, que eu acho muito bonito, é um frasco bem minimalista, vou aproximar pra vocês verem, né, é feito em vidro duplo, ou seja, dá um glamour a mais pro frasco, a gente fica um frasco pesadão, forte, né, esse vidro duplo e tal e tal, a tampa passou a ser imantada, ó, imantada, isso mesmo, tampa imantada e assim, ele passou a contar com um dos melhores burrifadores da perfumaria, ó, vou mostrar, você consegue escolher a dosagem um pouquinho, ó, mais ou menos, ó, e muito isso, ó, olha só esse, esse jato, pessoal, realmente é um jato muito bacana, muito bacana mesmo, ficou um, eu gosto muito desse modelo de frasco, acho, não que eu não achasse o outro bonito, eu achava os modelos antigos bonitos, é, eu achava, alguns não acham, eu achava bonito, mas eu acho esse novo modelo aqui mais legal, mais glamouroso, né, é um frasco realmente mais premium, porque a linha ZADI é uma linha mais premium do Boticário, principalmente quando ela surgiu, né, ela surgiu com essa proposta de ser um ovo de parfum e tudo mais e nasceu como uma fragrância bem mais premium. Algumas pessoas falam que houve reformulação, não tenho como testar, não tenho como dizer se realmente houve, né, reformulação lá dos A 2006 pra esse aqui, dizem que ele era bem mais potente. Eu acho esse aqui, o tradicional, uma fragrância boa, ok, não é realmente uma fragrância digna de outro parfum, mas ela fixa bem, ela fixa quase oito horas na minha pele, vai projetar aí por umas duas horas e é que é uma fragrância aromática, né, vou borrifar de novo aqui, ó, pra eu sentir ela, porque eu adoro essa fragrância. Eu comprei essa fragrância assim que ela saiu, eu lembro que eu tava na rua e uma moça me deu uma amostra grátis e assim, eu curti bastante, é uma das linhas assim que eu tenho muita propriedade pra falar porque eu usei bastante, eu gosto muito da linha ZADI, eu ganhava ele de presente, eu comprava essa fragrância quando era mais jovem, então assim, eu usei bastante a linha ZADI, todos os flunkers que eu vou falar aqui pra vocês. Inclusive, o primeiro flunker desse perfume aqui foi o ZADI AMBAR, que eu também usei, hoje em dia eu não tenho, tem muita pouca coisa, acho que eu não vejo, eu nunca vi nenhum vídeo aqui no YouTube sobre o ZADI AMBAR, né, eu realmente não tenho muito assim o que falar, eu lembro que eu usei, mas na época eu não tinha uma noção muito boa de perfumaria, e assim, olhando as notas hoje em dia é até estranho porque eu lembro que a sensação que eu tinha é que era uma fragrância muito máscula, certo? Sério mesmo, porque eu lembro que eu usava, e as pessoas, eu usava na faculdade, e aí minhas colégios de turma faziam, nossa que cheiro de macho, era essa a expressão que eles usavam, mas aí olhando as notas tem maçã, enfim, são notas que não dá muito pra dizer que é uma fragrância assim que desperta esse tipo de sentimento não, né, mas é a experiência que eu tenho com vocês. Então o ZADI AMBAR foi lançado em 2010 e quando foi em 2012, o Moticário lançou o ZADI exclusivo, que pra mim era o meu favorito, cara, eu usei vários fracos, eu queria ter o fraco dele aqui hoje, eu me lembro que eu comprei um e eu cheguei a ganhar dois de presente, né, minha irmã vendia o Boticário e ela me, eu comprava com os preços melhores com ela e tal, e ela me deu também um ZADI exclusivo assim, eu adorava, inclusive pessoal, essa fragrância do ZADI exclusivo foi uma fragrância assim que eu me apaixonei de primeira, porque eu lembro que eu senti uma amostra, e por incrível que pareça, eu não tenho fraco, não tenho nada, mas a amostra eu ainda tenho, tá aqui pessoal, eu tenho aqui uma amostra do ZADI exclusivo, tá vendo, eu vou aproximar pra ver se vocês vêm aí, não sei se vocês vão conseguir ler, né, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, pra não sei se vocês vão conseguir ler aí, eu não sei se vai dar pra ler, desculpa, eu não tô conseguindo ver o retorno de vídeo, mas tá aqui ó, ZADI exclusivo, é até naquele modelo antigo, né, o modelo antigo de amostras que vinha, né, essa tampinha mais complicada de sair, e assim, não, não oxidou, o que é impressionante também que ela tava guardada dentro, entre roupas, no guarda-roupa, né, então, nossa cara, essa fragrância é muito gostosa, como é que pode, velho, o boticário faz umas coisas que eu não sei, como é que tira, me tira uma fragrância dessa do catálogo, é, nossa, eu vou guardar isso aqui com muito carinho, é uma fragrância muito gostosa, é o que perfume gostoso usar, exclusivo, sério mesmo, esse lado meio gourmand, não sei explicar pessoal, não sei explicar, não dá pra falar muito, um pouco alcoólico, como se tivesse uma bebida alcoólica também, um whisky, alguma coisa assim, nossa, que fragrância gostosa, sério mesmo, ZADI exclusivo, precisa voltar, hashtag volta ZADI exclusivo, mas enfim, outra fragrância também da linha ZADI que o pessoal aí quer muito que o boticário traga de volta, é esse aqui, o ZADI Visionaire, o ZADI Vision, né, foi lançado em 2015, essa fragrância aqui pessoal, ela é considerada por muitos o melhor ZADI de todos os tempos, né, a melhor fragrância ZADI, alguns acham até que é a melhor fragrância da perfumaria nacional, né, de um boticário e tal, não vou mentir pra vocês, eu gosto dessa fragrância, certo, mas eu tenho uma certa resistência a ela, eu lembro que eu comprei esse frasco aqui, tava na promoção, na época eles estavam se desfazendo do estoque e eu não sabia disso, eu comprei baratinho na época, comparado aos preços de ZADI, e eu não gostei, não gostei mesmo assim, não me dei, não me dei com essa fragrância, eu lembro que na época eu não sei, não coisou, como eu diria assim, não deu certo, assim, eu não me adaptei a ela e eu lembro que eu dei pra minha mãe ficar usando, que ela gostou, ela achou bom, minha mãe ficou usando ela, eu disse, ó, mas quando tiver aí pra baixo de meio, a senhora me devolve, ela me devolveu pra baixo de meio, tô guardando porque é uma fragrância que virou rara hoje em dia, hoje eu aprendi a apreciar ela, hoje eu consigo gostar dela, mas realmente foi uma fragrância que não, assim, vão me criticar muito aí, né, porque eu tô dizendo isso, mas é porque eu não sei, eu não sei, não casou, né, existe isso, às vezes uma fragrância não casa com o olfato da pessoa, e era o caso aqui do ZADI Vision, hoje eu consigo gostar dela, interessante, hoje eu burrifo ela, eu não sei se minha mente ficou preparada pra gostar dela, só porque as pessoas falavam tão bem dela assim, que eu acabei gostando por tabela, não sei, não sei dizer, pode ser, mas, assim, ó, a fragrância gostosa, é uma das mais queridas, né, o pessoal tá órfão dessa fragrância aí, vive pedindo pra ela voltar, então aqui o ZADI Visionair, eu falo Visionair, pessoal, porque as primeiras versões, vou deixar uma foto aqui, ela tinha o nome Visionair, é sério, eu não sei nem se mudou a fragrância, eu acredito que não, acho que foi se realmente eles diminuíram o nome pra deixar Vision, né, meu, tá até sujinho aqui, tá velho, mas vou aproximar aqui pra vocês verem, né, ó, tem um Vision e tal, laranja, mas é uma fragrância gostosa assim, hoje em dia eu aprendi a apreciar ela e deixou muitos, mais, muitos órfãos nessa fragrância aqui. Em 2017, o Boticário lançou o Controversos AA de Mundo, é, essa fragrância aqui foi lançada ainda nos frascos antigos, né, no modelo antigo, essa minha aqui já é a roupagem nova de frascos, mas ele vinha no frasco assim, ó, vou tirar uma foto aqui, era no modelo antigo de frascos, igual lá o Vision e tal, é, mas, é, fizeram uma roupagem, é roupagem do frasco, então assim, muita gente não entende porque essa fragrância não saiu do catálogo ainda, porque assim, é uma fragrância muito criticada, entretanto, ela é criticada pelos entusiastas da perfumaria, a galera no geral adora essa fragrância, pessoal, sério mesmo, eu mostro, pra todo mundo que eu mostro, adoro essa fragrância e eu também gosto, eu acho uma fragrância muito, mas muito gostosa, em que pese ela não tem um desempenho muito bom, felizmente ela é um outro parfum que fixa muito pouco e que projeta muito pouco, essa fragrância, quando ela foi lançada, algumas pessoas comparavam ela um pouco com o Bleu de Chanel, isso mesmo, Bleu de Chanel, ela tem uma certa lembrança com o Bleu de Chanel sim, porque o Bleu de Chanel tem esse lado de produto de limpeza, esse lado limpinho, esse lado de desodorante, é, é sério, e essa fragrância é mais ou menos isso também, só que o Bleu de Chanel, eu até falo isso em alguns vídeos que eu falo do Bleu de Chanel, ele é um perfume, é um feijão com arroz bem feito, é um desodorantezinho, meio, parece um produto de limpeza mesmo, só que é tão bem feito, notas de tanta qualidade, que ele dá um glamour, a fragrância, né, tem aquele incenso também, que dá um poder, que essa fragrância aqui não tem, essa fragrância ela vai pra um lado mais ozônico, ela tem aqui um patchouli, um almíscar que tem também lá no Bleu de Chanel, mas ela corre pra um lado mais aquático, né, uma coisa mais ozônica, tem essa lavanda, puxa pra um lado mais limpo, então assim, ela se distancia do Bleu de Chanel nesse ponto, né, claro, se você borrifar os dois vão ver que é bem diferente, mas você vai conseguindo, sim, notar essas semelhançazinhas, né, não é uma fragrância que seria um inspirado no Bleu de Chanel, nem muito menos um contratipo, é claro, mas é uma fragrância que ela lembra um pouquinho, sim, o Bleu de Chanel, assim, lá no instante, não vem lá achando a mim que, ah, Rafael disse lá no canal dele que, né, parece, meu nome é Rafael, algumas pessoas perguntam, meu nome é Rafael Chavante, eu vou deixar aqui no canal, algumas pessoas perguntam, qual é o seu nome, está elecente? É Rafael Chavante. Ah, o Rafael disse lá no canal dele que o Zahad Mundo é clone do Bleu de Chanel, nada disso, pessoal, nada disso, né, são propostas totalmente diferentes, mas esse azul aqui realmente lembra um pouquinho, talvez, pelo Frass e tal, mas ele tem, sim, uma carguinha nesse patchouli, nesse almisca, esse ar de limpeza, é uma fragrância que eu gosto bastante, eu gosto muito, quando eu uso essa fragrância aqui, eu sempre ando com o decante dela, né, eu sempre tô carregando o decante dessa fragrância pra poder usar porque, realmente, o desempenho dela é muito fraco, ela desaparece muito rápido e, às vezes, ela, é interessante, às vezes, só fixa 4 horas, às vezes, só fixa 5, às vezes, só fixa 3 horas, a fixação é muito baixa mesmo, impressionante como tem uma fixação baixa essa fragrância, mas a projeção dela é legal, enquanto ela tá projetando, você se sente muito bem, né, porque ela projeta aí umas 2 horas tranquilamente e, assim, a sensação perfumada é muito boa, a fragrância é que você se sente um homem limpinho, né, um homem bem, ela tem esse lado barbershop, né, de homem limpinho, então, eu gosto dessa fragrância, eu gosto desse tipo de fragrância aqui, que pese o desempenho dela seja muito fraco pra um perfume de mais de 200 reais. Aí, como o Boticário lançou o Zadmo em 2017 e o desempenho era baixo, então, a Boticário aprendeu, né, isso aí lançou um perfume com desempenho melhor, só que não, lançou o Zadgo, que, pra mim, é a melhor fragrância de todas essas que eu apresentei, exceto o exclusivo, eu gosto mais do exclusivo, mas, pra mim, é a melhor fragrância do Zad, é o Zadgo. Nossa, que fragrância gostosa, esse cardamom, meu Deus, eu adoro esse perfume aqui, de verdade, gosto mesmo, é uma pena que a fixação seja terrível, terrível mesmo, nossa, esse perfume soma com 3 horas, só projeta 1 hora, no máximo, no máximo mesmo, né, pelo menos na minha pele, se for diferente na sua, deixe aí nos comentários, mas, ainda assim, eu gosto muito, eu acho que vocês vão ver, aqui, eu já usei, eu já sequei um frasco desse, já, porque é uma fragrância que eu uso bastante, eu uso muito em decantes, o outro perfume que eu tinha, eu até quebrei isso aqui, porque a tampa, o burrifador aqui não sai, pessoal, tem tipo uma travinha aqui, certo, eu tenho que jogar nos decantes com spray mesmo, né, é a maior dificuldade pra colocar. O outro que eu tinha, eu quebrei isso aqui, pra poder deixar a tampinha pra eu colocar nos decantes, né, pra eu poder andar com os decantes dessa fragrância, porque eu andando nos decantesinho no bolso, eu tô sempre reaplicando e tô sempre cheirando bem, porque é um perfume que eu gosto muito, é aquela fragrância que dá água na boca, é sério, é uma fragrância que eu tô com água na boca, e é um perfume que você burrifa e logo, logo você já começa, né, a soltar água na boca, né, suas células deglutivas começam a soltar essa água na boca, como se você quisesse comer de tão gostosa que é essa fragrância, sério mesmo, gosto muito, é a minha favorita. Em questão de aroma, eu acho que só pede mesmo pra usar, inclusive, que tá fora de cogitação, que tá fora de linha, não existe mais nada sobre ele, nem usado eu consigo comprar na internet, então, dos novos, essa aqui, inclusive o Zahad Vision, né, me crucifiquem aí, mas eu acho essa fragrância mais gostosa até do que o Zahad Vision, eu gosto muito, eu acho muito gostosa mesmo, que pena que é uma água de chuchu. Pois é, uma pena mesmo, é inaceitável, né, mas é esse aqui, o Zahad Go, que foi lançado em 2019. E em 2021, o Boticário trouxe um dos seus maiores acertos pra linha Zahad, né, o Zahad Santal, que inclusive já tem resenha completa dele aqui, certo, você pode dar uma olhadinha. Essa fragrância aqui, pessoal, ela é incrível, é uma fragrância muito gostosa e que aqui sim tem o desempenho de um outro parfum. Esse perfume, ele projeta e fixa muito, ele fixa mais de oito horas e vai projetar mais de duas horas. É uma fragrância muito gostosa, né, ela é focada nesse sândalo. Eu já falei bastante dessa fragrância aqui porque eu não gostava dela no começo, já falei em outros vídeos aqui no canal. E eu passei a adorar ela depois de um tempo, é interessante, eu lembro que eu senti ela, não gostava muito por causa que ela tem uma saída que parece uma madeira lascada, né, assim, você pega um galho de uma árvore e quebra, assim, você sente aquele cheiro de madeira. E eu não gostava muito disso, mas hoje em dia eu aprendi a apreciar isso e a evolução dessa fragrância é fantástica, muito gostosa. Como eu falei, o meu aroma favorito da linha Zahad é do Zahad Go, mas não quer dizer que eu não goste desse aroma aqui, é um aroma fantástico, um aroma muito gostoso, um aroma bem masculino, né, é um amadeirado realmente que você sente as madeiras. É uma fragrância incrível, sério mesmo, incrível, uma construção impecável, né, a gente vê a qualidade das notas. Acho que o Boticário tá de parabéns na construção dessa fragrância aqui, eu já usei bastante ela. É, o melhor desempenho. O desempenho aqui lembra bastante o desempenho do Zahad Vision, né, então, o pessoal às vezes tem muito saudade também do Zahad Vision porque ele tinha um desempenho absurdo. Essa fragrância aqui também, pessoal, tem um desempenho muito bom, vai fixar aí, como eu falei, mais de 8 horas e projetar mais de 2 horas. Então, com relação ao desempenho, quem usar essa fragrância aqui vai estar bem servido. É uma fragrância muito gostosa que conseguiu resgatar o lado mais selvagem do sândalo, né, não é um sândalo cremoso, como a gente é acostumado a ver em outras fragrâncias. É um sândalo realmente bem mais selvagem, um sândalo bem, bem mais, como é que eu posso dizer assim, não sei se quente, né, ele tem uma, é uma fragrância mais aquecida, é uma fragrância mais confortável. Eu gostei muito aqui do Zahad Santal, foi uma fragrância que eu aprendi a gostar, foi um perfume que eu aprendi a gostar, mas que não me arrependo nadinha de ter tentado gostar desse perfume. Então é isso aí, pessoal, essa aqui foi a resenha da linha Zahad e o Boticário, tô com todos aqui na mão, né, só não tem realmente o Amber e o Exclusiv, só tem um decantezinho, mas eu espero que vocês tenham gostado da experiência e tal, das informações que eu trouxe aqui. Se eu deixei de trazer alguma informação, você coloca aí nos comentários, né, pra complementar, pra que a galera vá lá olhar. Se você também tem alguma dúvida, alguma coisa aqui sobre a linha Zahad, você também deixa nos comentários aí, os comentários estão aí pra isso mesmo, né, pra gente poder conversar sobre perfumaria. Eu gosto muito quando você conversa comigo sobre perfumaria nos comentários, eu tento responder todo mundo. Você que não é inscrito, gostou desse tipo de vídeo aqui, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, ó. Tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito, né, se você já assistiu mais de um vídeo, se você assistiu um vídeo, eu não vou forçar a barra não, eu não vou pedir pra você seguir o canal só porque você assistiu um videozinho aqui não, né, eu não vou pedir pra você ocupar esse espaço aí na sua barra lateral, não. Mas se você já assistiu mais de um vídeo, cara, você já é um inscrito de fato, olha só, você já praticamente é inscrito, só falta apertar o botão. Então aperta o botão aí, se inscreve, depois de se inscrever, você ativa o sininho pra não perder nada, tá bom? E quem já é inscrito, não ativou o sininho, ativa aí, porque aí você vai ser sempre notificado de tudo que tá saindo aqui no canal. E se você já é inscrito, já ativou o sininho e não curtiu ainda o vídeo, por quê, cara? Curte o vídeo aí, me ajuda, porque vai divulgar pra outras pessoas, tá bom? Então é isso aí, já tem muito vídeo legal aqui no canal, tem outros especiais aí, eu vou deixar a playlist pra vocês darem uma olhadinha de outros perfumes, outras linhas de perfumaria. Espero que vocês tenham gostado aqui, diz aí qual é a próxima linha de perfumaria que vocês querem ver aqui no canal, deixa aí nos comentários. Então esse foi o especial da linha Zahad, espero que vocês tenham gostado, sejam sempre bem-vindos, eu fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.